O número de mortos por causa da chuva no interior de São Paulo. Comerciantes contabilizam os prejuízos causados pelo temporal que parou a capital paulista. 7 mil toneladas de alimentos atingidos pela enchente vão parar no lixo. Homem é preso acusado de agredir 8 ex-namoradas no Rio Grande do Sul. Governo do Amazonas instala gabinete de crise para frear a onda de violência causada pela disputa pelo tráfico de drogas no estado. O pânico fez muita gente voltar cedo para casa. Doença provocada pelo novo coronavírus recebe o nome de Covid-19. Exames mostram que brasileiros repatriados da China não foram contaminados. Ex-presidente da companhia de abastecimento do Rio foge de manifestantes que queriam que ele bebesse água de torneira. Em audiência no Senado, o ministro da Educação tenta minimizar as falhas no Enem. No primeiro dia teve esses probleminhas. Levantamento mostra que metade das indústrias brasileiras enfrenta a falta de trabalhadores qualificados. Voltamos em 30 segundos com o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A chuva acumulada nesses primeiros 11 dias de fevereiro já ultrapassa a média esperada para todo mês, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A CIAGESP, a maior central de distribuição da América Latina, amanheceu hoje com os portões fechados. Cerca de 7 mil toneladas de alimentos foram parar no lixo depois que o local foi invadido pela enchente. Terça é dia de feira nessa rua. Tem algumas coisas ainda da feira anterior, né? E a gente vai economizando. Em um único dia, a região metropolitana de São Paulo deixou de faturar 110 milhões de reais por causa da chuva, segundo a FEComércio, a Federação do Comércio e de Bens, Serviços e Turismo. E olha que nessa conta nem entraram os estragos causados pela enchente. A família do menino de 7 anos soterrado neste deslizamento de terra no Morro do Socorro, em Osasco. A criança segue internada na UTI. Um outro deslizamento agora à tarde em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, deixou uma pessoa ferida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piso do banheiro de uma casa cedeu, arrastando árvores e grande quantidade de terra. A vítima foi socorrida por moradores. Ela teve um ferimento no pé. A Defesa Civil vai fazer uma vistoria no local para avaliar se há risco de desabamento. E agora veja só esse dado, Raquel. No ano passado, o governo de São Paulo gastou menos da metade do valor previsto no orçamento para o programa de infraestrutura hídrica e combate a enchentes. Dos quase 760 milhões de reais que ficaram destinados a essas obras, pouco mais de 300 milhões foram investidos. E os dados são da Secretaria da Fazenda de Planejamento. O governo de São Paulo disse que o valor orçado não significa que está disponível para investimento e que os recursos não são utilizados. Apenas para minimizar os efeitos da chuva, porque contemplam também obras de saneamento. Enquanto isso, os paulistas arcam com os prejuízos causados pelas enchentes. E subiu para 5 o número de mortos por causa da chuva que atingiu o interior paulista. Em julho, Mesquita, uma cratera se abriu no meio de uma estrada. O motorista do caminhão conseguiu escapar, mas o do carro morreu no local. Outras quatro pessoas morreram em Botucatu, também no interior do estado. Os bombeiros encontraram os corpos de duas mulheres e de um homem que estavam em um veículo que foi arrastado quando o rio transbordou. A quarta vítima foi o motorista de um caminhão, que caiu em um buraco na rodovia. Em Araçariguama, bombeiros usaram botes infláveis para resgatar moradores. Pelo menos 20 pessoas que estavam ilhadas foram tiradas de casa. Em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo, foi decretado estado de emergência. O rio Tietê transbordou. O volume de água da barragem está 20% acima do limite, o mais alto dos últimos 14 anos. Parte da cidade, com 18 mil habitantes, está debaixo d'água. 30 famílias estão desabrigadas. A chuva continua provocando estragos também em Minas Gerais. Em Poço Fundo, no sul do estado, o rio que corta a cidade transbordou. Os 16 mil moradores estão isolados e ninguém entra nem sai do município. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de esfaquear a ex-namorada, que está grávida de 4 meses. O agressor é o pai do bebê. Johnny Rosari, de 33 anos, foi preso 5 dias depois de esfaquear a ex-namorada. Renil da Dantas, de 33 anos, foi preso 5 dias depois de esfaquear a ex-namorada. Elas denunciem ser de tapa, ser de briscão, porque amanhã pode ser uma delas. Tem que denunciar. A gente tentou contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para saber por que as medidas protetivas não foram aplicadas, mas não tivemos retorno. Foi preso hoje em Porto Alegre um homem acusado de agredir oito ex-namoradas. Ele estava por agir. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Temunhas, o animal estava no local há dois dias. Oito pacientes com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus são acompanhados por autoridades no Brasil. Até agora, não há casos confirmados da doença. Exames realizados nas quase 60 pessoas em quarentena em Goiás deram negativo para o vírus. As amostras foram coletadas no domingo. Hoje nesse momento é que logo tudo isso acabe para que a gente possa levar uma vida normal. Afinal, a gente está realizando esses procedimentos apenas por precaução. A Organização Mundial da Saúde revelou hoje que a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus passará a ser chamada de Covid-19. Será que pega esse nome? Mais de 1.100 pessoas já morreram e quase 45 mil já foram infectadas pelo vírus. E impressionado, ou pressionado, aliás, o governo chinês anunciou a demissão de funcionários do alto escalão da área da saúde. Um prédio residencial, duas pessoas infectadas... Reunidos em Brasília, os governadores dos estados escalaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, para mediar a conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre os impostos dos combustíveis. Hoje, Bolsonaro resolveu sair da rotina na hora da refeição. Bolsonaro não anunciou hoje... A voz não é do porteiro, é fake news, total, total. Começou hoje a segunda fase das eleições prévias, perdão, das prévias das eleições presidenciais dos Estados Unidos. A voz do Ocidente aprova... ...e passa bem. Tudo bem com a voz? Agora a voz voltou, tomei água. E falando em água, um assunto agora nem tão agradável, né? Em meio à crise de água, o Rio de Janeiro está desde ontem sem um presidente para a CEDAI. Renato Lima, do Espírito Santo, ainda não assumiu o cargo. Enquanto isso, o ex-presidente da Companhia de Águas, Hélio Cabral, foi até a Assembleia Legislativa para falar sobre os problemas do abastecimento. Só que saiu de lá às pressas. Em Minas Gerais, que matou 19 pessoas em 2015. Que currículo, hein? A contaminação da água por algas no Rio de Janeiro fez disparar o consumo de água mineral e o descarte de garrafas PET. O problema é que nem todas as embalagens vão para reciclagem. Seriam cada vez mais raras. E veja a seguir. Extrato bancário agora tem que trazer informações sobre o uso do cheque especial. Metade das indústrias não consegue encontrar trabalhadores qualificados. Você vai ver já, já. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, chamou hoje os erros do Enem de probleminhas. A declaração foi dada em uma audiência na Comissão de Educação do Senado. Abraham Weintraub disse que foi a comissão para explicar para a educação básica. O Banco Central decidiu obrigar os bancos a detalhar juros e tarifas do cheque especial no extrato do cliente. Faltou dinheiro? Edson não pensou duas vezes. Recorreu ao cheque especial durante o mesmo. Para mim, se torna muito perigoso. Brasil e Paraguai assinaram hoje um acordo de livre comércio automotivo. O documento prevê que peças e veículos produzidos pelos dois países tenham tarifas mínimas ou zeradas. No ano passado, o Brasil exportou 415 milhões de dólares em produtos automotivos para o Paraguai e importou 235 milhões. Cinco em cada dez indústrias brasileiras não encontram trabalhadores qualificados no mercado, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Esta gráfica teve dificuldade para encontrar trabalhadores no cenário internacional. E agora vamos falar de carnaval? O comércio de São Paulo está animado para garantir o brilho aos foliões. Tem fantasias e acessórios para todos os gostos e bolsos. Ele é um povo alegre. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.